O nosso governador, Reinaldo Zambuja, ele recebeu a nossa comissão, comissão formada pelos conselheiros, pelo diretor do grupo de oração, e nós estivemos lá em agosto de 2017 no governo do estado. Levamos arquitetas, a Annelise Massani apresentou o projeto 3D, e ele gostou muito do projeto da arquitetura, que é uma arquitetura jesuítica, que vai transformar Colão do Paraguai num ponto de cultura e turismo, onde teremos, além da Praça do Tereré, Praça de Alimentação, a Praça dos Artistas, o Monumento da Árvore e do Violão, e também da Sanfona, e também nós vamos ter um salão multiuso, para o curso de violão, curso de árvore, idioma, curso de idioma, espanhol e guaraní. E além de mais, nós teremos um salão, também é onde vamos montar um restaurante para atender os turistas que vêm aqui ao governo. Então, recebi uma notícia muito boa através do secretário de cultura, Taíte Nery, que teve hoje aqui na Sessão Solene, onde transmitiu a ex-presidente a assinatura do convênio pelo governo do estado e a Sessão do Paraguai, para o dia 17 de maio. É uma vitória do povo paraguai. Nós estamos lá para servir esse povo tão sofrido, tão merecido, que é o povo paraguai. Onde vai ter uma sede muito bonita, onde vamos dançar, comer a chipa, a sopa, dançar o chamamé, a polca, a guarânia. Né, Silvio? Fazer a nossa oração, né? A Virgem Cacupé. Essa sede vai se transformar na nossa sede tão sonhada pela família dos Cristaldos, família Romero, família dos Capuri, família dos Canteiros, Canteiros, né? E toda a família paraguaia, Benites, Brites, né? E nós temos só a agradecer a Deus, em primeiro lugar, e a Virgem Cacupé, que é um milagre hoje um governo do estado investir, né, na tão tradicional Holanda e Paraguai, que merece. Nós merecemos. Muito obrigado.